Me mandaram assistir esse vídeo aqui de planta, flor, não sei porquê, mas vamos ver, né? Você já conhece a clitória? Eu já ouviu falar, mas não sei onde encontrar. Essa é uma planta trepadeira, ela cresce subindo em cima de algo. Nem sempre por cima, né? A trepadeira às vezes tá por baixo também, às vezes tá até de ladinho. Aqui a gente colocou ela pra subir no nosso muro, com o auxílio de uma corda, ela vai se jogar por cima do muro. Ah, e é verdade. Eu já ouvi de trepadeira que o vizinho deu corda e aí ela ficou em cima do muro. Ela é da família do feijão, ela tem essas vagens que dão pequenas sementes que você pode plantar e ela germina. É, eu não sou botânico não, não sou nenhum especialista não, mas diz que se plantar bem plantada, ela germina alto, né? Aqui eu colhi algumas flores que eu vou utilizar pra fazer um chá. Esse chá aí é muito famoso, esse eu conheço. Diz que um chá desse bem feito faz o camarada perder casa, carro, dinheiro no banco, desorienta o candango, viu? Diz que o chá dela traz uma sensação de bem-estar e relaxamento. Tanto que tem negro que só consegue dormir depois de um chá desse, inclusive. E agora vocês vão descobrir o porquê do nome Fada Azul. É, eu tô querendo mesmo descobrir o porquê do nome Fada Azul, porque o nome Clitória até então tá batendo tudinho, né? Quando a gente coloca a água ali, eu coloquei água quente, e a gente mistura essa água com as flores, a água fica totalmente azul. Ela solta seu pigmento, é um corante natural, ela fica totalmente azul. E quando eu pingo umas gotinhas de limão, a magia acontece. Ela muda de azul pra lilás, rosa. Poxa, então assim que faz pra deixar a Clitória rosinha, é utilidade pública isso aí. Eu achei que se pingasse limão na Clitória, ela ficava vermelha mesmo, mas aí ia deixar ela muito ardida. Fica lindo, imagina esse efeito num drink, uma bebida, fica muito legal e surpreende as crianças.